Muitos dizem que aos 30 anos de idade, essa Copa do Mundo de 2022 no Catar foi a última da carreira do Neymar, já que a próxima em 2026, o craque brasileiro vai ter 34 anos de idade. Poucas pessoas acreditam que ele estará jogando em alto nível e com vontade para ser convocado e vestir a número 10 da nossa seleção e buscar finalmente o Hexa para o Brasil. E para tirarmos essa dúvida das nossas cabeças, vamos jogar a Copa do Mundo de 2026, convocar a seleção brasileira para essa Copa e teremos sim o Neymar de camisa 10 aos 34 anos de idade. O overall caiu, a gente só vai controlar ele e vamos ver se a gente consegue buscar então o Hexa Campeonato para o Braza. Já se inscreve aqui, ativa o sininho, me siga no Instagram, deixa muito like se curte esses experimentos e comenta aqui embaixo se vocês querem também com o Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal aos 41 anos de idade lá em 2026. Bora para o vídeo! E sem enrolação, manos, olha só, seleção brasileira a gente convocou muito priorizando a parte ofensiva, o Gabi, o Richarlison, o Hendrick. O Hendrick, olha só, tem 20 anos de idade e ele está com 88 em overall. Também temos o Rodrigo, o Antônio também está nessa seleção. Vinícius Júnior, é claro, não poderia faltar, assim como o Gabriel Martinelli. E olha só o Neymar, mano, já como meia atacante com seus 34 anos de idade e ele de 93 de over caiu para 86. Gustavo Scarpa, Gerson, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, vem veterano também com 34 anos e fechando esse meio campo, Douglas Luiz do Aston Villa. Olha só um grande lateral direito que não foi para essa Copa, Emerson Royal. Laterais esquerdos, o Guilherme Arana que se lesionou para essa Copa, o Renan Lodi, e zagueiros Marquinhos, Lucas Veríssimo, Nino e o Éder Militão, que faz o papel de zagueiro, mas também atua como lateral direito, vocês estão ligados. No gol a gente não mexeu muito, já que goleiro pode jogar até morrer, mano. Ederson e Alisson estão convocados, a gente não levou o terceiro. E se liga no grupo que a gente caiu, mano, tem a Croácia que nos eliminou em 2022, tem a seleção de Marrocos que fez história, tá fazendo história, e Panamá, cara. E olha só, hein, pra nossa sorte tá convocado o Neymar com o camisa 10 e titular da... Cara, olha que doido, mano, o Petkovic que fez o gol na prorrogação é o titular da seleção croata. Vamos lá então, hein, manos, bola rolando contra a Croácia, quis o destino que a estreia do Braza na Copa fosse contra o time e a seleção que nos eliminou lá em 2022. O Neymar já pede essa bola, o Pombo tá ali de titular, mas o Hendrik provavelmente vai jogar essa Copa também, né. Vamos ver o que o treinador vai resolver. Olha aí o nosso primeiro chute. Cara, tem uma falta aí pro Braza, o juiz tentou da lei da vantagem, Neymar, vamos caprichar, mano, vamos meter uma curva nela, tapado o goleirão, bora ver, a gente tem escanteio. Cara, Neymar sentindo, hein, a gente tomou uma pancada ali no tornozelo, eu espero que ele não se lesione, mas se liga, bem no tornozelo esquerdo e não direito, que ele teve problema aí na última Copa. Bora dominar, vai, Ney, tenta limpar, tentou a caneta, caiu outra falta no Neymar e agora sentindo novamente o tornozelo. Já vem recebendo, mano, bora trabalhar aí, Pombo. Passera pra ele, cara, realmente a gente caiu bastante em overall, já dá uma diferença brutal, véi, principalmente aí na troca de passes e até mesmo na finalização do Ney. Vamos pegar essa e trabalha. Vamos, time, vamos. Vai, 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 Neymar, solta a bomba, desviou e tá lá aquele goleiraço. Croácia chegou, Petkovic, Petkovic, para no Alisson. Vai, mano, distribui ela pro Antony, tá acabando o jogo, vamos pro ataque, Ney. Linha de fundo é contigo, cara. É agora, Neymar, limpa. Vai, tenta a caneta, defesa rasga ali. E acaba o jogo 0x0, assim como foi em 2022. Estamos agora em mais um jogo, segunda rodada contra a seleção de Marrocos. Se já foi agarrado ali com a Croácia, véi, imagina a seleção marroquina. Vamos lá, Neymar. Olha o toque que a gente manda pro Rodrigo. O Hendrik tá de titular como centroavante. Cara, mano, quase a gente marca. Aí, Rodrigo. Neymar pede toca com Paquetá. Vamos de tabela de novo. Adiantou Paquetá. Hendrik gira ou toca. Bateu de cobertura. Vai entrar. Gol. Foi gol. Ou tava impedido? Eu acho que vai dar impedimento, mano. Eu acho... Não deu. Não deu. Tem dancinha. Na Copa de 2026 também tem dancinha. E é o Paquetá que lança essa braba que ele já vem fazendo há muito tempo. Olha aí a torcida comemorando, mano. Ó, boa jogada. Neymar que participa, né? A gente participou aí do lance iniciando a jogada até o Hendrik finalizar o goleirão. Bom, não? Fazer uma defesaça. E no rebote o Paquetá pegou o gol aberto. E tá aí 76 minutos. Olha só. A gente sai cansado pra entrada do Scarpa. E o jogo termina mesmo. 1 a 0. Nossa primeira vitória. Marrocos venceu na estreia. Então, mano, a gente assume agora a liderança do grupo com 4 pontos. Nesse exato momento, ao lado da Croácia, né? A Croácia tem um saldo de gol. Um gol a mais. Estão lá em primeiro. A gente vai pra última rodada. Só dependendo das nossas forças. Já que vamos encarar Panamá. E Marrocos e Croácia fazem o duelo direto pela próxima vaga. E, moleque, olha só, véi. A gente tá fora do jogo. O Neymar deve ter sentido alguma coisa. Não tá. Ou, de repente, a opção do treinador mesmo nos colocou no banco. O Scarpa que tá na nossa vaga. E o Braza faz 1 a 0 com o Vinícius Júnior aos 8 minutos. E faz mais um aos 30 com o Hendrick 2 a 0. E o terceiro, o Vini, malvadeza, aos 70 minutos. O Brasil vai atropelando. Mas também tava fácil, né, mano? É Panamá, véi. E acaba o jogo. O Brasil ainda faz o quarto. Vinícius Júnior comemorando demais. Paquetá Casemiro aos 34 anos na sua última Copa, provavelmente. E olha aí, mano. Estamos nas oitavas. E em primeiro, provavelmente, pelo saldo de gols. Foi uma estreia conturbada, mas depois a gente reagiu num grupo dificílimo. E apesar dos pesares, a Croácia goleou Marrocos e ficou à frente no critério de gols feitos, apesar do saldo ficar idêntico. Passaram aí também no grupo A, Alemanha e Argentina. No grupo C, Espanha e Colômbia. O D, Bélgica e França. Grupo E com Inglaterra e Japão. No F, Portugal e México. No G, Itália e País de Gales. No H, Estados Unidos e Holanda. O Uruguai ficou fora no saldo de gols. É, mano. Tá achando que a gente vai pegar a Alemanha. A Alemanha que nos deu 7x1 lá em 2014 no nosso último jogo contra eles em Copa. E se passarmos, pegaremos Espanha ou França. Só tem pedreira. E, mano, as bolas rolando contra a Alemanha. O Ney tá de titular. Bora vencer e bora jogar bem, porque senão a gente vai acabar terminando essa Copa no banco. Vamos tentar levantar essa bola aí na segunda trave com curva fechando pra dentro. Tira a defesa alemã. Outra bola do Braza. A gente começou bem. Começou atacando. Aí Casemiro. Dele pro Ney. Vai, Ney. Limpou. Pra canhota. Bate! Manuel Neuer, com seus quase 40 anos, buscou essa. Brasil segue. Ney. Devolveu o tapa ali. Era pro Vini. Ah, velho. A gente tá sentindo o tornozelo de novo. Não é possível que a gente vai se lesionar mais uma vez. Olha aí. Toda hora os caras procuram o tornozelo do Neymar. E essa bola dá pra bater direto, hein, mano. Dá pra acreditar. Vamos lá, Neymar. Bateu. E ela cai, cai. Mas não vai abaixo ali pra entrar na rede. Ela passa por cima. Entre aqui. Enfiou essa bola. Vai, faz, faz, faz. Ah, mano. Não entra, velho. Era o Rodrigo. Só vem, mano. Tem enfiada de bola ali. Achou o Hendrik. É pra fazer. O Ney vem fechando. Vai, Hendrik. Toca. Toca nada. Bota lá dentro. É gol do Brasil. Gol de Hendrik. Vamos, cara. Jogar contra a Alemanha sempre vai ter aquele fantasma do 7x1. Mas aí não. Pelo menos um gol a gente já garantiu, né? Do 7x1 a gente pode no máximo repetir. 7x0 não tem como. É agora. Vai, mano. Vai, malvadeza. Vai, Hendrik. Rola. Bate, Hendrik. Brilha a estrela do jovem garoto. Na sua primeira Copa do Mundo ele balança e faz o segundo pro Braza. Rolaço, hein, mano. Jogada de tabelinha. Tem mais uma jogada ali que a Alemanha quase diminuiu. Mas a gente pega a posse de bola. Vamos à experiência do Ney. Agora pra segurar essa na linha de fundo. Tem marcação vindo ali. O Neymar tá cheio de estilo. Vai pra cima. Limpou. Ui. Passou e é falta, mano. Tá parada essa jogada. Vamos bater rapidinho no Rodrigo. Vai, Raio. Rola essa. Neymar. Pra cima deles. Ney. Mostra que a habilidade ainda tá on fire. Tentou. Brigou. Não desiste do lance. Olha o Neymar. Olha o golaço. Manoel Neuer. Que defesa, moleque. Que lance individual. Finalmente parece que a Copa chegou pra gente, né. Fizemos ali uma péssima fase de grupos. Pra ser sincero, bem apagado. Eu, se fosse o treinador, tinha colocado o Neymar no banco naquela primeira fase, mano. Mas eles acreditam no nosso futebol. E valeu. Agora, quem sabe um... Mano, é o último lance. Vamos tentar o Olímpico. Vamos tentar bater direto o Neymar. Direta pro gol. Neymar. Olha o gol. Na rede. A bola bateu na rede. Parece que o juiz terminou o jogo. Olha só os placares, mano. França atirou a Espanha. Inglaterra, o México. Itália passou pela Holanda. Croácia, hein. Eita, Croácia. Eles seguem. Eliminaram a Argentina. Colômbia goleou a Bélgica. Realmente, a geração belga já tá muito fora da idade, né. Portugal passou pelo Japão na prorrogação. E os Estados Unidos, né. Um dos anfitriões dessa Copa, nos pênaltis, tirou o país de Gales. Bora encarar, então, a Espanha. Seleção Brasileira, novamente. Aparentemente, o treinador tá mantendo, né. O Pombo ficou lá no banco mesmo. O Hendrik decidiu nas oitavas. E a gente vai encarar, na verdade, é a França. Bora lá pro jogo. Vamos, Neymar. Trabalha essa jogada aí com o Rodrigo. Primeiro ataque, Brazuca. Vai o Neymar fazendo a passagem. Ele ainda tem aquela arrancada. Linha de fundo. Toque pro Hendrik. É do Brasil, rapaziada. Vamos tirar esses franceses. Vamos acabar com a marra do Mbappé. É hoje. Realmente não dá pra descansar, mano. A França tem um ataque muito feroz. Olha o Mbappé dividindo com dois. Tocando pro meio. E o Alisson. O Alisson defende. Mas deu ruim aí. Na sequência. Kylian Mbappé. Só foi falar dele que ia baixar a marra do cara. Ele vai lá e empata o jogo. Bola perdida ali na lateral. O cruzamento veio. Falhou o Lucas Veríssimo. Não subiu, mano. Vamos lá, Vini. Tapa no Hendrik. O Neymar domina. Tenta carregar a Hendrik ainda no lance. Bola pra tocar aqui atrás. Vamos no capricho. Vai pra dentro. Vai pra dentro deles. Neymar rolou. Vini, malvadeza. Carimba. Vai entrar. Não entra. Vamos ver nesse escanteio, hein, Ney? Caprichou. Bola fechando. Defesa. Tirou mal. Tá dentro. Olha o gol de letra aqui. O Rodrigo ia marcando, mano. Seria o Puskas da Copa. Segue o Braza. Vamos, 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 Ney. Vamos. Cuidado só pra não tomar pancada. Limpa pra lá. Limpa pra cá. Toca no Rodrigo desarmado. Hendrik. Cara, não. Não, velho. Não acredito, mano. Olha só o lance. Saída equivocada da seleção francesa. O tapa errado. O Hendrik dominou. Eu tava em posição atrás da linha da bola. Pedir. Ele não tocou. Ele foi fominha. É agora, mano. É agora. Olha o Hendrik. Deu o tapa pro Neymar. Vai, 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 Neymar. Nossa, velho. Perdemos, mano. Perdemos essa chance. Eu esperei todo instante pro goleiro sair. Pra gente tentar o tapa por cima. E acabamos chutando pra defesa de um zagueiro que esticou o pezão ali. Tem bola aí na área. Vai, cara. Tira a defesa. Vamos, Braza. Liga esse contra-ataque. Vai, Veríssimo. No Neymar. Isso, cara. Bota no chão, Ney. Cadê? Cadê o resto do time? Apareceu agora. Paquetá. Rodrigo passou aqui. Bola do Paquetá pro Hendrik. Hendrik. Gol do Brasil. Vamos, velho. Vamos, time. Vamos, molecada. 2 a 1, rapaziada. 2 a 1 pro Braza. Bola iniciada pelo Ney. Um bolão do Paquetá. Ele não foi bem em 2022. Vai se redimindo também em 2026. Tem o Mbappé. Chegou, bateu, guardou. Chegou, bateu, guardou, mano. Mbappé, ele é demais, mano. Ele pode ser marrento, ele pode ser fominha. Galera pode pegar sempre no pé dele. Mas o cara é danado. Olha o chutaço que ele acerta. Bota no chão, time. Vai, malvadeza. Vai, Vini Júnior. Tocou. Hendrik domina, segue e mandou pro Neymar. Defendeu. Sensacional, Hugo Lloris. Mano do céu, essa bola não entrou, hein. Vamos lá na cobrança de escanteio. O Neymar manda. Casemiro testa. O Lloris defende. Seis minutos de acréscimo, mano. O Brasil fez quatro alterações ali. O Arana tá em campo. Também tá ali o Martinelli. Bola rolada pro Neymar. Agora Neymar. Desviou do zagueiro. E o goleiro não salta, mano. Ele espera pra fazer a defesa. Vai acabar o jogo. Vamos pra prorrogação. Mas aí a França tem mais um ataque. Pode complicar. Tira a defesa. Rasga dali Arana. Fim de papo. Prorrogação nas quartas de final da Copa. Olha o Contê, mano. Tá com o olho arregaladão. E o Dembélé também. Olha o Anthony. Soltou bola pro Martinelli. O Hendrik tá passando o Neymar também. É agora, véi. É agora, Ney. E agora, Ney, limpa essa Neymar. Que bola pro Hendrik. Gol do Brasil. Hendrik. Let trick dele contra a França. Mas o Neymar deu esse gol pro cara, mano. A gente deu o gol pra ele. Olha só. Dava pra chutar? Dava. Mas poderia perder o lance ali. Era melhor pra tocar quem tava de frente pro gol. E a gente não foi forminha. Neymar jogando muito nessas quartas de final. Só trabalha, mano. Só vem. Vai, Ney. Vai, Ney. Capricha, Neymar. Fraquinho, véi. E vamos lá, hein, manos. A gente tá saindo agora no finalzinho da prorrogação pra botar um reforço ali de marcação. E acaba, véi. Oh, acaba. O Brasil tira a França. Depois que a gente perdeu em 98 na final. Depois que fomos eliminados em 2026. 2006, aliás. Há 20 anos atrás, né. A gente tá aqui em 2026. E a gente foi eliminado com o gol do Thierry Henry. Onde o Roberto Carlos tava dobrando sua meia. E, mano, foi triste. Eu lembro daquele jogo. Cheguei, meus firmes e fortes. Olha a Itália atirando a Inglaterra na prorrogação também. Croácia, mano. A Croácia é ardida, véi. Seja na vida real, seja aqui no videogame. Tiraram a Colômbia. Estão nas semifinais. E vão encarar Portugal. Só vamos, rapaziada. Bola rolando contra a Itália. Semifinais da Copa do Mundo 2026. A última do Neymar Júnior. Primeiro tempo apagadaço. Mas tem bola. Ih, vacilou o zagueiro. Vai, cara. Quatro anos atrás, a gente não perderia essa bola. E o Neymar acabou sentindo novamente o tornozelo. E o Juizão deu a falta, né? Eu acho que deu a falta. Deu sim, moleque. Deu sim. Quem sabe na bola parada o gol brasileiro com o Neymar Júnior. Vem nela. Bateu. Por que saiu, mano? Não deu curva. Já estamos aí no segundo tempo. Tivemos um lance, cara. Uma bola ali do Neymar. E de resto, mais nada. Mas quem sabe agora os espaços aparecem. Olha o Neymar limpando. Chegou. Bateu no canto. Sensacional Donnarumma. Vamos bater ela curta dessa vez, cara. Tentar ali na entrada da área. E vamos sair do impedimento. Já pede ela. É agora, Ney. Vai pra cima. Vai pra cima, Ney. Capricha. Tem marcação? Tem sim. Ele limpa bonito. Toca pro meio. E o Rodrigo. Gol do Brasil. O Rodrigo. O raio atravessa até o vestiário ali, até a mureta. Rodrigo pra ser redimido. Pênalti perdido em 2022. O moleque merece demais. E que passe o Neymar deu. Tem mais, mano. E tem muito espaço. A Itália tá se atirando lá com os zagueiros no ataque. Aqui o Ney espera. O bolão é pro Vini. Malvadeza. Gol do Brasil. Pra matar. Massacrar. Tirar todas as possibilidades dos italianos. Empatarem o jogo, velho. Mais uma assistência do Neymar. Realmente ele se adequou, né? Como meia atacante. Já que ponta com 34 anos de idade. Fica complicado demais pra ele. Ele jogou assim em 2022. Dois como meia. E tá jogando agora em 2026 também. Grande passe, velho. Olha só. 77 minutos. Ah, mano. A gente tá saindo, velho. Saindo aplaudidaço. Olha só a galera toda cumprimentando o Neymar. Vai entrar o Gerson. Treinador vai reforçar ali o meio, né? Botar um cara mais de marcação. Boa. Que atuação do Neymar, velho. Na moral, que atuação. E acabou o jogo realmente 2x0. Estamos na final da Copa do Mundo. A Itália pode comemorar, mano. Chegaram numa semifinal depois de ficarem fora de duas Copas seguidas. 2018 e 2022. Véio, não, mano. Não. Olha só que incrível. Quis o destino que a nossa final fosse contra a Croácia. Nessa simulação, a única seleção que nos tirou ponto, né? A gente empatou com eles. O resto a gente foi passando de fase. A Croácia. E, mano, é muita loucura, velho. Nada aqui é feito pra acontecer. A gente não simula, assim, vai simulando até cair a Croácia. Não, mano. É que aconteceu mesmo. Brasil e Croácia na final da Copa de 2026. Só vamos, hein? Vestiário da seleção brasileira. O Neymar tá ali, provavelmente, relembrando tudo que ele viveu contra a Croácia. E o Paquetá que tá dando papo reto aí pra galera. Vamos pra essa final de Copa, mano. A gente vai ganhar esse hexa. A última Copa do Neymar e a do Modric também. Com 41 anos de idade, o cara realmente é fora de série aí no condicionamento físico. Olha a taça lá da Copa, velho. Linda demais. Só vamos, hein? Aproveitar o máximo porque provavelmente a gente não vai aguentar o jogo todo. Nessa idade, jogando 7, o Neymar vai tentar. Mas a gente vai desde o início pra cima deles. Já tem bola pro Ney. Vamos pra cima do Vida. Limpa aí o Vida. Vem, vem, chega, chega, limpa o Ney. Linha de fundo, caprichou. Vamos receber essa de volta. Ah, mano. Quem poderia ter deixado sair pra escanteio? Primeiro tempo tá bem xoxo, mas aí um vacilo gigante, né? Chegou o Paquetá pra tomar essa bola e fez uma falta na entrada da área. Tá até o Neymar na barreira. Vamos preparar pra pular. Pula. Pulamos. Mas ela passa por cima do Neymar e não entra. Essa é só no replay pra ver onde bateu o Alisson que defende. E eles tão tentando ainda, hein? Cara, vai bater dali. Bateu o Alisson de novo. Só dá a Croácia nesse jogo. Falta feita pelo Neymar. Mais uma chance de bola parada pros croatas. Ih, bateram mal pra caramba, graças a Deus. Mas sem sobra. Alisson, mano. A gente vai ter que vir pro segundo tempo totalmente. Finalmente, deleta. Deleta tudo o que aconteceu aqui no primeiro. E vamos fazer outras coisas aí na segunda etapa. Vamos lá. Vamos, Ney. Boa. Bota no chão, time. Vamos sair pro combate. Trabalha ali na frente. Ah, mano. Pelo amor de Deus. O Brasil tá jogando com medo da Croácia. Os caras voltam a bola lá no Alisson, velho. E vai iniciar tudo de novo, ó. Pede essa. Isso. Agora. Vamos pra frente. Aí o Malvadeza. Tá passando o Hendrik. Moleque é o artilheiro. Depois a gente vai conferir a artilharia e a liderança de assistências. O Neymar deve estar em primeiro. Olha a bola. Cara. Foi o nosso jogador que tirou. Essa é pra matar, velho. Olha só o cruzamento. Vê o que acontece. Vinicius Júnior. Mano. O Vinicius Júnior deu um desagueiro. Ele deu uma desagueiro ao invés de finalizar pro gol. Tá acabando o jogo. Tem bola do Neymar. Quem sabe agora. Vai, raiô. Vai, raiô. Cruzamento. Bola voltou. O Emerson tentou mandar pro meio. O Neymar briga. Bola tá pelo alto. Aí domina os croatas. Mas a gente já tá marcando. Só manda. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Vai dar mais um ataque. Vai dar. Ele não deu a crédito, mas a gente tá no ataque. Vai ter a última bola. A bola do jogo. Neymar tenta a finta. Não acha espaço pra cruzar. Todo mundo ali tá marcado. Bora, Ney. Bora, Ney. Carregou. Tocou no Rodrigo. Gol. Do Brasil. Que experimento. Foda. Sem falar muito palavrão, mano. Que experimento. Fora de série, velho. Na moral, mano. Na moral. Se você parar pra pensar, deu tudo o que a gente pensa de uma revanche, de alguma coisa, de uma volta por cima. Olha só. O Neymar, que era o craque aí da Copa 2022. A responsa tava toda em cima dele. Ele decidiu em 2026 com esse passe e outros passes aí nas fases eliminatórias. Jogando muito. E o Rodrigo, que foi questionado aí pelo pênalti perdido primeiro contra a Croácia lá em 2022. Mano, ele fez o gol do Hexa. E a Croácia, justamente, a Croácia foi a adversária da final da Copa do Mundo. Irmão, é pra sacramentar no último lance do jogo. Foda demais, mano. Fora de série. O Brasil é Hexa. Que experimento. Ele vai... Esse experimento vai entrar pra história, mano. Tá aí o Neymar. Tá aí o Neymar como capitão levantando o Hexa pro Brasil. O experimento já entrou pra história. Deu uma combinação perfeita. Só mostrando a artilharia. Antes de mais nada, o Hendrick. O Hendrick com seis gols foi o artilheiro dessa Copa. Liderança isolada. E a gente controlando o Neymar. Conseguimos ser o líder em assistências. O Neymar arrebentou nessa Copa também. Agora sim, tamo junto. E até a próxima.